Olá hoje nós vamos fazer um poncho para criança com punho eu coloquei na máquina 170 pontos teci dez carreiras enroladinho na ponta né teci dez carreiras agora vou precisar fazer diminuição na lateral nas duas laterais e eu vou usar o transportador de três vou deixar três agulhas no lado pego as próximas três transporto puxo para cima as três que ficaram no lado trago para dentro aqui desmanchou meu ponto vou fazer a mesma coisa no outro lado deixo três agulhas transporto três essa é uma diminuição bem grande vai ficar um desenho na parte da frente e na parte das costas muito bonito eu vou fazer uma diminuição de cada lado a cada dez eu estou usando dois fios da industrial 230 é uma linha fina na regulagem 5 fiz dez carreiras agora nova diminuição é bom sempre puxar na hora que faz a diminuição para que ela trabalhe porque às vezes na lateral mais dez carreiras nova diminuição e assim eu vou fazendo diminuições a cada dez carreiras de cada lado até completar eu vou fazer 160 carreiras de comprimento então ele vai me dando uma inclinação bem severa nesse poncho depois que eu fiz as duas partes eu vou fazer o punho na máquina então pego a parte que eu fiz dobro pela metade e coloco na máquina eu selecionei 44 agulhas então eu vou colocar na máquina 44 pontos aqui embaixo e como pontos quando nós enrolamos nós fizemos um ponto é esse ponto que nós vamos colocar só que ele está ao contrário aqui primeiro coloco todos esses 44 e depois eu seleciono um sim e um não ótimo então e aí Vamos lá. Seleciono um sim, um não. Opa! Desço a agulha até embaixo, que ela fique selecionada na máquina. Uma agulha para trabalho, uma agulha vaga. Como eu tenho 44, vai sobrar aqui do lado, duas juntas. Vou fazer a barrinha listadinha. Regulagem, para esse punho ficar bem apertadinho, regulagem 3. Eu trabalhei na 5 na malha. Aqui eu vou fazer na regulagem 3. Deixa eu contar no marcador, né? Foram 6 carreiras. Eu vou fazer listadinha, porque a franja também vai ser listada. E a agulhinha também tem detalhe em branco. E as florzinhas que vão ser aplicadas aqui também vão ser brancas. Então, tudo tem uma uniformidade. E a agulha, que eu vou fazer. Vamos lá, vamos lá. Tiro com linha de outra cor Deixando aqui uma sobra para a costura Tiro com linha de outra cor Para nós fazermos a costura desse punho Tiro com linha de outra cor Tiro com linha de outra cor E aí fica a tensão do fio antes de cortar, antes de arrematar Agora é fechar a lateral Pelo direito, já que eu tenho fio ainda na agulha Eu pego pelo direito Duas carreiras de um lado Duas carreiras do outro Levando tudo quanto é fiapo para dentro do punho Para daí ele ficar limpo Se eu fiz listas, as listas têm que coincidir Duas carreiras de um lado Duas carreiras do outro É a mesma costura invisível que a gente faz na lateral de qualquer peça E assim eu fecho o meu punhinho Faço isso nos dois punhos E depois costuramos A parte que recebeu diminuições Eu junto com a outra parte Que também tenha diminuições Fazendo essa costura muito bem feita Vai me dar um desenho aqui na frente Entre duas diminuições Coincidindo diminuição com diminuição Então, já coloco As duas primeiras aqui Se eu tenho um pouco de dificuldade Faço um Coloco com alfinete Primeiro Juntando as duas diminuições E faço um alinhavo Pelo avesso Para que quando eu vire Porque a costura é sempre feita pelo direito, né? Para que quando eu vire pelo direito Eu não tenha uma diminuição Torta Uma não encontrando com a outra Se eu tenho duas diminuições se encontrando O desenho fica perfeito E é isso que a gente quer nessa peça aqui Já que uma costura fica bem na frente E a outra costura fica bem atrás Então, capricho na costura Eu vou colocar Terminar o meu punho Depois costurar a frente e as costas E colocar a golinha Preparando, então, para fazer a franja Cortei um papel cartão Com 11 centímetros 10,5 centímetros Agora, eu vou pegar o fio Aqui eu tenho quatro cabos juntos E vou enrolar nesse papel cartão De forma que não aperte demais Para entortar o cartão Apenas deixar ele Ali, servindo de base Para esse enrolado Enrolo uma quantia Suficiente Pego a tesoura E corto Se fosse lã grossa Eu contaria os cabos Para fazer uma quantia Igual Em todas as franjas Como aqui é fino Eu prefiro não contar E segurar na mão Assim uma quantia E perceber se ela é Suficiente Ou muito grossa Ou muito fina Para quem quer ter uma ideia Aqui tem quatro Oito Doze cabos Então, doze fios Tem uma quantia razoável Isso é da industrial Se for lã cristal Lã em novelo Por exemplo É menos fios Porque senão A franja fica muito grossa Muito feia Vou fazendo os acúmulos Juntando uma quantia razoável Em cada montinho Vamos considerar montinho de franja Que todas as pontas Coincidam Porque senão Ela fica feia E você vai precisar Acertar Emparelhar Então, que todas elas Tenham o mesmo Mesmo início Crianças e idosos Gostam de ajudar Nessa hora Então, quem tem Aproveita Pedir ajuda Para fazer esses Montinhos de franja Ou para colocar A franja Também Depois que tem O cabo pronto Uno As duas pontas Segurando assim No dedo Que o dedo segure Pego a minha Manta de bebê Ou poncho Aqui no caso Eu já fiz A cor de rosa Então, eu vou fazer A branca No meio Entre uma E outra Novamente Dobro as duas Pontas Seguro no dedo Coloco o remalhador Atravessando a malha Engato Dentro da palheta Todos os fios Puxo Abro essa laçada Engato As pontas Passando No meio Da laçada E puxo Esse é um trabalho Bem gostoso De fazer Em dia de chuva Principalmente Aí ele vai Formando As franjinhas Franjinha colorida Podia ser Franjinha mesclada Também Juntar nas duas Mas eu quis fazer Assim Um sininho Vou fazer As demais E daí Já mostro E aqui Está o nosso Poncho Depois de pronto Poncho com Punho Franja E golinha Essa golinha Eu já tinha Ela pronta Eu vou deixar O vídeo Em que eu mostro Como fazer Com o debrum Aqui Aí eu quis aproveitar Nesse Trabalho Aqui Ainda faltam Alguns apliques Aqui de florzinha Que eu ainda Não fiz as florzinhas Falta de tempo Mas eu vou Colocar São florzinhas Que eu também Ensinei a fazer Num Num vídeo Florzinha feita Rapidinho E aplicada Depois se a criança Enjoa Se a mãe Quer tirar É fácil De tirar O poncho Foi feito Em malha lisa O detalhe É A diminuição Grande Diminuição De três A cada dez Carreiras Dá esse detalhe Aqui Bem bonito Na frente E nas costas Também Punho É ideal Para a criança Que costuma Mexer demais E acaba Se esfriando Tirando A roupa Do corpo Em função De tanto Mexer Acabamento Acabamento Aqui em cima Foi feito Gola Mas Em outros Modelos Pode ser Capuz Tanto Que ficou Oitenta Pontos Em cada Parte Oitenta Oitenta Pontos Eu franzo Bastante Aqui eu franzi Bastante Para entrar Na golinha Para dar Ombro Porque tem que ter Largura de ombro No poncho Então Então Você precisa Terminar Com vários Pontos Para depois Franzir Se fosse Um capuz Também Precisaria De pontos Você Franze Na hora De colocar Coloca vários Em cima De uma Mesma Agulha E segue O capuz Já mostrei Como fazer Capuz Também Ou Fazer Um acabamento Igual Nós fizemos No punho Também Franzindo Selecionando Pode ser listadinho Pode ser liso Pode ser De uma cor só Pode ser Como for Como tirar medidas Né Para fazer Com o punho Já que O punhinho Não vai ficar A mão Mais para cima Ela tem que ser Exato ali Então Nós medimos De ombro Até A altura Do punho São 33 Centímetros Você Mede Na criança Na altura Do pescoço Fazendo A volta Em cima Do braço E Vê A quantia De pontos De centímetros Que deu É essa Quantia Que você Vai precisar No meio Da peça Porque A nossa Peça Teve Seu Meio Exatamente Aqui Nós Fizemos Diminição Tanto De um Lado Quanto Do outro Então O meio Da peça É aqui Poderia Fazer Sem Punhinho Claro Aí É só Não Colocar Na máquina Os punhos E seguir Fazendo As franjinhas Ali Dica Para adulto Evidente Que aqui Nós Pusemos 170 Pontos Isso É bastante Quase A máquina Toda Para adulto É pouco Uma quantia Bem pouca Então Vai precisar Fazer Em duas Partes A mais Criança Nós conseguimos Fazer Em dois Panos Uma Parte Outra Parte Adulto Nós vamos Precisar Fazer Em quatro Partes Uma Delas Reta A outra Com Diminição Duas Partes Retas De um Lado Diminição Do outro Duas Partes Reta No lado Oposto Diminição No outro Lado Juntando A parte Reta Fica Justamente No meio Na altura Do braço E a parte Com diminuição É a parte Central Aí você Consegue Dar uma Boa Largura De pano Aqui Linha Fina Evidente Que ela Vai Ficar Menor Do que Lã Mais Grossa Se fosse Uma lã De novelo Por exemplo Uma lã Aqui eu fiz Na cinco Regulagem Cinco É uma Regulagem Pequena Se fosse A lã Cristal Por exemplo Seria uma Seis Ou sete Então Já seria Mais Uma lã De novelo Mais grossa Regulagem Maior Ele rende Mais Em largura Então Tudo Depende Da quantia De A quantia De pontos Depende Da Espessura Da tua Lã Para render Mais Ou Render Menos Nossa Dica Para hoje Esse poncho Com punhos Feito Somente Na máquina Franjinhas Embaixo Feitas A mão Golinha Também Feita Somente Na máquina Ok? Bom trabalho Tchau 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 Obrigado.